O Sem Fronteiras TV está aqui no litoral do Piauí, em mais um empreendimento inaugurado agora pelo Grupo Arrei. Manuel Arrei é o nosso entrevistado, que vai contar detalhes deste investimento. Ele que há mais de 30 anos está no estado, com diversos investimentos dos mais amplos segmentos. E ele fala deste lugar, que por mais de 30 anos foi tradicional no estado do Piauí, e agora ele busca trazer de volta essa tradição. Vamos conferir juntos a palavra de Manuel Arrei. Sim, claro, essa é a intenção de um hotel que foi referência 30, 25 anos atrás. Uma referência para muitas pessoas do interior do Piauí. Eu sempre digo, e as estadísticas que nós temos, é que este hotel foi um hotel dos piauenses do interior, que quando querem ir na praia, pensam em Luís Correa, pensam, não neste hotel, mas nessa área. Barra Grande apareceu depois, na época no dia. Tanto o público cresceu, cresceu muito, no Piauí, em todo o mundo, no turismo, e confiamos que as pessoas que em algum momento se esperaram neste hotel, ou as mesmas pessoas, ou a família destas pessoas, com os meninos, com o tempo, voltem a frequentar este hotel, porque nós colocamos praticamente quase igual aos hotéis que nós temos na Espanha, com um serviço top, um serviço bem arrumado, digamos. muito bom. Legenda Adriana Zanotto